O jogo foi no Ginásio Arrudão pela 22ª rodada da Liga Nacional. Em uma disputa bastante equilibrada, a equipe visitante tentou abrir o placar nesse lance no primeiro minuto. O Marreco também tentou furar o bloqueio para o primeiro gol logo no começo de jogo. Nogueira quase marcou nesse chute em que a bola parou nas mãos do goleiro do Campo Mourão. Ainda na primeira etapa, nessa cobrança de falta, o goleiro do time da casa segurou o chute forte. Depois, Gonzalez bateu cruzado, mas não conseguiu marcar. Na segunda etapa, as duas equipes criaram jogadas na tentativa de abrir o marcador. Nesse lance de velocidade, a equipe da casa ficou pertinho do gol. Na reação do Campo Mourão, Juninho tentou, mas a bola não entrou. Faltando apenas 40 segundos para o apito final, Casagrande mandou para o meio, mas a Tirson desperdiçou. Final 0x0. O Marreco ocupa a 15ª posição na tabela de classificação, com 27 pontos. Os dois times tiveram muita oportunidade, jogaram para frente, ninguém quis ficar atrás. E isso é bom para o público, bom para quem está assistindo. E agora é concentrar, terminar os dois jogos agora, se Deus quiser classificar aí, e depois dar sequência nos playoffs. O François fez os seus milagres, mas você também fez os seus ali, né? A gente fez uma boa partida, a gente trabalha muito para esses momentos, agora é descansar, focar na praia e vamos para cima.